Galera, hoje eu treinei na academia da Mansão Maromba República Ó a corrida, e olha o trânsito de São Paulo, velho O Chespra falou que isso aqui é a corrida dos ratos Rates, como que ele falou? Rates e Rates E eu entendi como era a corrida dos ratos Tipo, tá todo mundo num sistema Onde existe carro preto, cinza E um emprego normal, uma família normal Mesmo horário de trabalho E a gente é o diferente, né? Tamo vivendo de uma forma diferente Fazendo coisas diferentes Pra acolher algo diferente, mano É o que eu sempre incentivo aqui nos vídeos, mano É você ter uma ideia e fazer acontecer O canal Toguro é isso, cara Mostrar que uma simples pessoa Uma simples ideia Um simples celular pode chegar longe Então tamo indo pro aeroporto Destino o aeroporto internacional de Guarulhos Terminal 3, que é embarque internacional E vamos fazer acontecer Tem uma cena muito foda Que foi gravada aqui, ó Vai aqui Dá pra tentar fazer igual ela Vim correndo, me abraçar Isso Muito foda essa cena, mano Foi um dia que eu tava viajando pro Portugal Estados Unidos, eu acho Eu tava 20 dias fora e Eu não sabia o quanto era Ruim pra ela ficar longe de mim, né, mano Mas eu percebi naquele dia E depois que ela se foi também Revendo os vídeos que Eu era tudo pra minha mãe, né Foda, 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 foda Ela veio correndo, né E me deu um abraço, assim, ó Você vai ter que me vir me buscar Eu vou Correndo daqui Pra quem acha que o Brasil tá em crise, olha como tá as viagens Air Canada Acho que a galera vai ter pra Canadá a fila Olha a visão disso, tio Eu tenho um pacote na Latam, galera Que eu tenho, eu furo todas essas filas Porque eu sou cliente Platinum Bah, 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 bah Eu viajo muito pela Latam Mas por essa empresa que eu tô indo agora American Airlines eu não tenho muita moral Então a gente vai pegar uma fila do caramba pra cá Tamo indo de American Airlines Tem que tirar seu visto, né É difícil o Paraguai tirar visto ou não? Tenho que estar lá, né Não posso tirar ele daqui Não dá pra tirar daqui? Tô morta de vontade de tirar o meu visto A galera da Zocchio, né Nossa marca de roupa Mandou pra gente pra eu viajar, né Eu tô vendo aqui qual que eu levo Calça pura, mano Com zíper, ó Olha essa Com zíper, tchau Essa também Esse também já para bater Esse é o novo modelo Mostra aí Novo modelo? Quem falou? Sim O que tem aqui é só aqui Vou levar essa também Jantar romântico Aqui dentro do... Aqui no aeroporto internacional Como o nome desse restaurante? É... Orleans, alguma coisa Olive Garden Tá chique, hein Muito Muito lindo também, né Muito lindo O que você vai comer? Você Vamos? Vamos? O que significa essa gíria Comer no Paraguai? Se eu vou comer Significa Eu vou te fuder Vou dançar Tem que ir a comer Oi, tem que ir a comer Tô, Guro Você é monstro demais Tamo junto, pai Satisfação nossa Óbvio Tá com nós Salve É esse olhar Que eu quero Tipo, conquistar, mano Que é o olhar do trabalhador Ele pode vencer Essa é a meta Tem... Eu vejo o trabalhador E só no Tô, Guro Vem Big Brother Vem pessoas famosas Famosas aqui E eu não tô nem aí Esse é o olhar Que a gente tem que conquistar Vem a te falar Sorridente, né E um olhar igual o seu também Eu tenho que conquistar Tô, Gurito Tô, Gurito Ficou parado lá no tempo, né Não, tô fazendo Tô fazendo Meus check-up, né Fazendo Mas, Hacker, você falava muito disso No vídeo, né A gente até esqueceu Seguramente Agora vamos relembrar Tô, Gurito Tô, Gurito Paraguaios Será? Paraguaios Ou brasileiros Brasil Mas você quer? Eu quero um filho Com quem? Com o amor da minha vida Que amor da sua vida, mano? Vamos escolher o menu? Então é isso, cara Vamos comer Vista de emprego, pai Tá treinando? Tô treinando, pai Comecei agora E vê os vídeos do Togoro? Todo dia Você vê a importância, galera Dos vídeos do Togoro? Tipo, levar a musculação Pra pessoas igual você Que tá trabalhando Faz o que aqui no aeroporto? Cara, faço inspeção E verificação de avião Inspeção É um... O avião que você vai subir Sou eu que faço a segurança Mas o que que precisa cursar Pra fazer isso, pai? Pai Você tem que fazer o curso De inspeção de Básico Absec E Inspeção Absec São dois cursos Demora Cerca de um mês e meio Cada um Qual a chance do avião cair? Cara Hoje em dia Nenhuma Hoje em dia nenhuma A segurança é total A gente faz total Acesso do avião Não tem um compartimento Que a gente não olha, pai A gente olha tudo E se o piloto dormir? Não dorme São três pilotos E tem um reserva Voos internacional, né? Voos internacional Nacional São dois pilotos E um reserva O Brasil tem alguma Antissequestra de avião Igual nos Estados Unidos Ou ainda não? Não, vai acontecer Isso aí a última vez Em 2014 A última vez que aconteceu Brasil? Brasil Quem tentou sequestrar? Um louco, cara Era piloto E ele mesmo sequestrou o avião E aí? Como é que derrubaram ele? Não derrubaram o avião Conseguiram segurar ele Os outros pilotos Seguraram ele Conseguiram conter ele Mas por que ele tava depressivo? Queria derrubar a empresa A empresa não pagou ele Demitiu E ele ia se matar junto? Se matar e levar todo mundo É esse o meu medo, mano Ele ia levar todo mundo, mano Já pensou, pai? Ele ia levar 400 pessoas? Caraca, mano Existe algum teste psicológico Pro piloto com frequência? Existe São de, se não me engano Três em três meses Tem que ter um teste Imagina, mano Três em três meses Pô, prazer aí, mano Valeu pela simpatia aí E... Tatuagem na mão Interfere na... Agora no aeroporto Pum Já teve algum preconceito? Porra nenhuma, mano É macho Pré-treino, pai Pré-treino da Mansão Maromba Valeu, hein Obrigadão, hein Tamo junto Então é isso, galera Esse é o poder do canal Toguro Da Mansão, do meu Instagram Dos meus stories Do meu TikTok Sempre ali Tô cheipado Eu consigo captar pessoas Que... Eu já sei o seu olhar Dessa pessoa, mano Estão com voo atrasado É, já passei por isso Então o nosso canal Toguro Mansão, Nara É tudo trazer pessoas Pro treino Somos pescadores Trazemos pra rede E nisso Formenta a venda de FTW Dobramos De dois foi pra quatro Milhões Dobrou o saturamento De uma empresa Toguro e Mansão Somente O pessoal me fala Eu não conhecia a FTW Eu não conhecia Eu conhecia Mas assim me falam Imagina ela A gente Era só voltar na Ana Tem que vender na Paraguai, Nara Isso Mano, pré-treino, Nara O pré-treino é bom, hein Realmente Lá não tem essas coisas Assim boas Pode, pode sim Mano, eu ainda falei Faltou um cabeleiro no aeroporto É, falta deixar a guia mais preta, né É, mas dá pra ver não, hein Dá pra ver Vai arrumar essa Tem solução a essa calvície, você sabe? Geralmente o pessoal usa muito menos oxidil, né Fora os tratamentos que tem onde quer o implante É, é implante, mas eu não tô muito afim não É Ele deixa tatuagem no corpo E o implante também é bem complexo, né Então O pessoal não conseguiu Dá bem que eu cheguei cedo, hein, Nara Aham Vai ter tempo ainda Depois de sair daqui Aham É, não é, não é, isso é Nara Amor Não é Não é Isso não é Não é time Quando Não é É É É 청 Tá bom Eu tenho cara de mal Sabia que às vezes as meninas querem Chegar em mim na balada Não, não, não Aí as meninas falam, pô, eu tenho cara de mal Elas ficam com medo de chegar Eu tenho que ser mais cara de pateta É que eu sou sério Eu sou um cara sério Eu sou um cara muito sério Se não vão pensar que você é um bobo tonto Bobo tonto? É, tem as pessoas que são assim Eu penso assim Mas você vive sorrindo Então às vezes eu tô gravando um vídeo e eu sou muito sério A galera acha que eu sou triste Ficam falando essas porra Só que não fica sorrindo 24 horas É, não sou, sei lá Pra fazer eu rir é difícil Mentira Cheio da nossa Tá cheio de pelos Olha, se é uma paraguaia que você achar com ele Paraguaia, né, gringa Eu mato Não tem outra paraguaia, só tem uma Pra que duas Não precisa Um amor internacional É, gente, é muito sério, né Muito sério Muito sério Entendeu? Cara de pau Só sou soberano de fazer um pro outro Meu Deus Máxia, Fels Minha visão Tamo na sala de embarque já Isso aqui é uma sala VIP, galera Mastercar Black Onde o meu cartão da direito deu O meu cartão da direito deu entrar Só os VIPão, mano Se bem que hoje em dia facilitou muito você ter um cartão Black Não sei se facilitou Ou meio que eu vi e falo Mano, tá suave Mas na minha época era surreal ter um cartão Black A emoção já começa aqui, galera Indo pro aeroporto Muito feliz, muito realizado Poder ser quem eu sou De chegar no nível que eu cheguei Poder largar tudo e falar Mano, eu vou, vou viajar E por trás dessa viagem tem uma grande realização Que eu só vou falar quando chegar lá Enquanto não der tudo certo Eu não vou poder falar com vocês O cinto de segurança tenha sido desligado E mantenha os corredores livres de qualquer bagagem de mão Descerto, cheguei bem distancado E dormi Agora é a corte Pessoal Como tablet e telefone celulares Quando você abrir o compartimento Ave Maria Quase eu fico preso, Fela Nem te conto o que aconteceu Uma hora Na saninha, Fela Uma hora, mano Vocês não tem noção disso, mano Uma hora, mano Mano, sei nem pra onde eu vou Fiquei uma hora Vou explicar pra vocês Depois que eu só quero sair daqui, mano Quando eu pouso em Nova Iarca Eu não utilizo nem GPS, Fela Só metrô, trem Cheguei no aeroporto É mais ou menos uns 30km Do aeroporto até Manhattan, né Onde eu sempre fico Eu gosto de chegar bem centralizado Bem perto de metrô Estação de trem E, mano Ainda tô muito assustado Do enquadro que a gente levou Que eu levei Eu quero só sair desse aeroporto Pegaram meu telefone Pegaram Me seguiram no Instagram Viram o meu Mano, mito louco, mano Real Eles estavam encocados comigo Não sei por que Se minha mala tava maracada Porque eu peguei minha mala Passei pela alfândega Mano, vou sair daqui Pra não ficar gelado aqui Sei lá Sem olhar no mapa, hein, Fela Felizão, mano Eu amo isso aqui, Tarela Só quero sair desse Corredor aqui, mano Desse trem Que situação, Fela Mas tamo chegando Tamo chegando na Pay Station Pay Station é uma estação de trem Que dá acesso a Manhattan Que cai na rua 32, mais ou menos Meu hotel tá na rua 42 10 quadros tem que andar Nossa, o cheiro desse metrô, Fela Fico saudade desse Eu vou morar aqui, mano Confia Eu falo isso desde quando Confia 11 de setembro, Fela É uma data muito forte na minha vida E quando eu entro nessa Piso aqui, nesse metrô, mano Confia Se é louco Welcome to New York, Fela Chegamo, Fela Chegamo, Fela Pousamo, Fela Chegamo, ó Trânsito, ó Prédios Pessoas Quem acompanha sabe Mano, eu amo Nova York Porque eles vivem em reforma Eu não tinha essa ponte aqui, mano Os caras meteram a ponte, mano Em pouco tempo Eu vim aqui em abril Quatro meses, mano No final do ano eu tô aqui de novo, Fela Tem que vir aqui renovar minhas energias, mano Às vezes que você que tá acompanhando No canal Poguro Não sabe a sintonia que eu tenho com isso aí Opa Caralho, me fugi, velho Tá vendo? Entrei no bagulho errado Aqui só vai pro metrô Ah Os caras metem macho, mano Eles gostam muito de trabalhar com ferro, ó Aqui Ai, caraca Ferro Aí se eu tivesse descalço Eu teria me lascado Com ferragem, Fela Todas as estruturas aqui é de ferro, mano Diferente do Brasil, né? Os caras tão fazendo estrutura no meio da rua, tipo Alguma reforma eles tão fazendo em algum prédio Não sei qual que é a lei de engenharia que os caras tem aqui, Fela Que aprova tudo, mano Tudo não, né? Os caras metem maquinário Engenharia tá aqui na Nova Arte Não é só na Cracolândia que tem mendigo, não Os caras tão fazendo algum tour aqui Conhecendo, ó Aqui Não sei se é BBC, NBBN é um bagulho de jornal, velho Acho que eles vieram conhecer os caras tudo Metendo macho, nos trampo Olha os caminhões, os caminhões gringos falam Olha, não Aparece aqui, Fela Cheguei, Fela Pega a visão, tio Olha o meu quartinho que eu vou descansar, irmão Ah, moleque Aguinha gelada no talo, tio Ah, moleque Chama 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 aquela Vem, Fela Chama tudo na sua vida Você pode, irmão Mano, quartozinho pesado Pra tomar um banhinho Mano, água aqui Pra bater uma foto, Fela Chegamos, tio Olha o shape quarentena, Fela Olha o shape, Fela Preciso me tratar do shape Meu shape tá muito zoado, tio Mas é a fase, Fela Vamos meter o físico shapeado Chegamos